Quando a gente pensa na formação da nossa sexualidade, e principalmente na formação do nosso imaginário a respeito do que significa fazer sexo, a pornografia ocupa um lugar mais central do que a gente costuma admitir. Muito em função do grande moralismo que a gente tem na sociedade, esse assunto é pouquíssimo falado, mesmo que seja um tipo de conteúdo que é consumido de forma massiva, principalmente aqui na internet. O problema maior que a gente tem como consequência disso é que uma série de comportamentos e de representações problemáticas que a gente tem na pornografia acabam informando esse imaginário a respeito do sexo. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco dessas questões, obviamente sem dar conta da extrema complexidade que é todo esse debate, mas focando de forma mais específica na questão dos estereótipos raciais e racistas que a gente tem no contexto da pornografia gay. A ideia é conversar um pouco sobre essa relação entre o que a gente vê na pornografia e a maneira como a gente se comporta ou como a gente pensa a respeito do sexo, principalmente pensando na quantidade enorme de práticas racistas e problemáticas que a gente tem dentro da comunidade gay quando a gente está falando da maneira como as pessoas se relacionam com homens negros. Acho que é importante a gente assumir o desafio de começar a falar mais sobre isso e eu espero colaborar um pouco com essa discussão com algumas das ideias que eu vou trazer aqui hoje. O que me trouxe a vontade de falar sobre isso aqui no canal foi uma situação que aconteceu algumas semanas atrás no Twitter, quando me marcaram numa publicação de uma página de conteúdo gay. E não é uma página de conteúdo LGBT, é uma página de conteúdo gay que se assume dessa forma, inclusive. Uma página que eu não vou divulgar aqui qual é, porque eu acho que não faz sentido dar publicidade a esse tipo de conteúdo. O que eu sei é que rolou esse post lá que me marcaram, que era uma publi, uma publicação paga, divulgando um quadrinho erótico que tinha uma história com personagens gays. E o enredo desse quadrinho era um desses enredos muito previsíveis, que a gente está mais do que acostumado a ver aí em conteúdo erótico, conteúdo pornográfico gay. Era a história de um garoto que contratou um pedreiro e ficou com tesão, com fetiche nesse pedreiro, e foi lá seduzir o pedreiro e os dois fizeram sexo. Bem aquela história padrão de pornografia gay que a gente sabe que rola muito. E só pra começar aí, a gente entende que já tem uns elementos um pouco problemáticos, né? Essa coisa do fetiche no pedreiro, etc. Só que a coisa piorava quando chegava na ilustração do quadrinho que estava destacada no post, que era uma ilustração que carregava a representação desses dois personagens. Agora fala comigo aí como que vocês imaginam que era esse menino que se interessou pelo pedreiro e como que vocês imaginam que era a representação do pedreiro. Acho que não precisa de muito esforço imaginativo aí pra gente adivinhar que o menino que se interessou pelo pedreiro era pintado como um garoto branco, representado como um playboyzinho, ainda tinha essa descrição lá na história, enquanto o pedreiro, obviamente, era um homem negro. E assim, eu não sei o quanto as pessoas estão acostumadas com esse tipo de narrativa, com esse tipo de imaginário, porque eu vejo um esvaziamento e um silenciamento completo do debate a respeito das questões raciais quando a gente fala da comunidade gay, sendo que a discussão em torno desses assuntos realmente é uma coisa que não ganha muito espaço. Então eu entendo que realmente tem pessoas que não têm essa noção, que nunca se encontraram, nunca se depararam com esse debate, enquanto também tem pessoas que até entendem isso, mas na verdade não estão nem aí. E aí eu não sei exatamente qual é a situação da pessoa que estava administrando lá a página, mas quando algumas pessoas vieram nos comentários apontar que aquele conteúdo era um conteúdo racista, a resposta que eles deram é que não era racista, tanto que tinha um menino branco que estava interessado por um cara negro. Como é que aquilo podia ser racista? E aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Porque esse argumento é um argumento tão furado, que eu não sabia se aquela pessoa realmente não tinha entendido o problema daquele conteúdo ali, ou se ele realmente estava tirando uma com a minha cara a fim de silenciar o debate, e obviamente a fim de se defender e garantir o próprio dinheiro, porque afinal de contas aquele post ainda era um publi post, era um post pago, o que eu acho que aumenta um pouco a gravidade da situação. Enfim, pelo sim, pelo não, eu achei realmente que era importante vir aqui e abrir uma conversa sobre esse assunto, porque independente de qual seja o caso da pessoa que estava administrando essa página em particular, eu realmente acho, como eu já disse, que muitas pessoas nunca se encontraram com esse debate a respeito do modo como a pornografia molda os nossos imaginários a respeito do sexo e da sexualidade. Só que assim, antes de aprofundar nessa questão, eu também acho que é importante fazer uma ressalva importante a respeito do quanto esse assunto é ainda mais complexo do que isso. Eu acho que tem pelo menos duas outras camadas desse debate que é importante chamar a atenção, e que é importante a gente se informar a respeito antes de seguir com a discussão que eu quero fazer aqui. A primeira questão tem a ver com a própria indústria pornográfica, na maneira como ela é profundamente violenta e profundamente problemática no seu funcionamento e na sua dinâmica. É muito comum dentro dessa indústria que se adotem uma quantidade enorme de comportamentos muito, muito violentos com as pessoas que trabalham dentro dessa indústria, principalmente quando a gente está falando de mulheres, de atrizes que trabalham com pornografia. Existe um longo debate a esse respeito, acontecendo já há bastante tempo, sendo movimentado principalmente por feministas e também por trabalhadores que estão aí atuando dentro desse campo. É um debate muito complexo, com muitos pontos de vista, que eu com certeza não vou dar conta de explorar e de aprofundar aqui. E a minha segunda ressalva tem a ver com o outro extremo dessa cadeia, que é o consumidor de pornografia. Existe um debate muito extenso a respeito do consumo excessivo de pornografia, da questão do vício em pornografia, que é uma parada que nem todo mundo para pra pensar, também pelo fato desse comportamento ser considerado tabu. Essa é uma outra dimensão do problema que eu também não vou ter condição de aprofundar aqui, e que eu também sugiro que todo mundo procure mais informações pra poder pensar um pouco a esse respeito. Dito isso, já que o meu vídeo não é sobre essas outras questões, sobre o que que é então a discussão que eu quero levantar aqui. O meu ponto principal é colocar a gente pra pensar sobre o modo como homens gays negros são representados dentro da pornografia gay, e sobre como essas representações acabam tendo um impacto direto na vida de homens negros que se relacionam com outros homens. Muito em função do lugar que a pornografia constrói para a sexualidade desses homens. O tipo de imaginário que a pornografia constrói a respeito de como homens negros fazem sexo, como homens negros se relacionam com outros homens na vida sexual e na vida afetiva. E a gente poderia ficar aqui na discussão do ovo ou da galinha. São os estereótipos racistas que já existem na sociedade e são transferidos pra pornografia, ou é a pornografia que é responsável pela construção desses estereótipos e dessa forma de se relacionar com homens negros dentro da comunidade gay? Eu acho que as duas coisas são verdade. Os estereótipos racistas, as estruturas racistas moldam a maneira como essas representações são feitas, mas essas representações são responsáveis por perpetuar essas estruturas na medida em que elas alimentam o imaginário das pessoas a respeito de homens gays negros e a respeito de uma quantidade enorme de outros grupos que também são representados pelo conteúdo pornográfico. Quando a gente olha para as representações de homens negros dentro da pornografia gay, eu acho que o primeiro elemento que chama atenção é o fato de que existe uma categoria para homens negros. Assim como existem categorias para homens asiáticos, como existem categorias para homens trans, e vários outros grupos de homens que são considerados diferentes, que têm um território marcado fora daquilo que se entende como o padrão, como o normal. Porque não existe uma categoria de pornografia que seja apenas para homens brancos. Homens brancos, tendo a pornografia gay, estão divididos em uma infinidade de categorias, porque na pornografia, assim como na sociedade, eles são entendidos como várias outras coisas e não necessariamente como brancos. Mas homens negros na pornografia ocupam esse lugar de serem vistos como homens negros, tendo uma narrativa única, que assim como atravessa a vida de pessoas negras na sociedade como um todo, também atravessa as histórias que são contadas sobre pessoas negras dentro do conteúdo pornográfico. E a gente percebe essa história única, essa narrativa única, quando a gente olha para a maneira como esses estereótipos são construídos dentro dessa categoria do pornô gay negro. Os homens negros que estão nesses conteúdos e que são objeto do desejo e do fetiche das pessoas que assistem a esses conteúdos, são quase sempre homens negros hipermasculinos com pênis enormes, reproduzindo uma lógica de animalização e de hipersexualização desses homens, uma lógica que tem raiz lá atrás nas teorias eugenistas, apesar de muita gente não ter noção disso. Quando a eugenia alcançou o seu ápice, uma das evidências que eram utilizadas para provar a inferioridade da raça negra era o fato de que homens negros, em tese, teriam cérebros menores e pênis maiores. Ou seja, eles teriam menos inteligência do que os homens brancos, e eles seriam mais propensos às práticas sexuais, à voracidade do sexo, entendendo que esse comportamento sexual era um comportamento mais animalesco, como se fosse parte da natureza reprodutiva que a gente compartilharia com os animais. Essa representação ganha ainda mais camadas quando a gente olha para a categoria de sexo interracial, que também existe e também é muito comum quando a gente fala de pornografia gay, e acho que na pornografia de modo geral. Apesar da gente ter uma diversidade muito grande de raças, e qualquer relação entre pessoas de diferentes raças ser, em tese, uma relação interracial, quando a gente fala de pornografia gay interracial, a maioria absoluta dos conteúdos são de vídeos de sexo entre homens negros e homens brancos. E a maneira como esses personagens são apresentados dentro desse conteúdo, também contribui muito para a reprodução desse estereótipo. Dentro desses vídeos, os homens negros, mais uma vez, são sempre muito grandes, muito masculinos, com pênis enormes, que geralmente estão ocupando a posição ativa nessa prática sexual, penetrando o ator branco, que geralmente é menor, mais frágil. E dentro dessa dinâmica, é muito comum que exista uma encenação de violência, com esse homem negro sendo posicionado como aquele que vai arrombar, acabar, destruir o corpo do homem branco. Se recorre muito, mais uma vez, a essa ideia de animalidade, com esse homem negro desempenhando um papel muito violento, que muitas vezes é uma simulação de estupro, uma simulação de uma violência sexual. Tudo isso sendo colocado dentro do terreno do erótico. Essa construção do homem negro agressivo, que vai violar o corpo branco, é um estereótipo que está aí na sociedade o tempo todo, e que também não se reproduz apenas na pornografia. A Suzane Jardim, que é uma historiadora que eu gosto muito, sempre escreve coisas muito interessantes, tem um texto muito bacana no Medium dela, falando sobre estereótipos racistas na mídia norte-americana, um texto que eu recomendo muito que todo mundo leia, eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesse texto, ela fala sobre o estereótipo do mandingo, do homem negro agressivo, que é um estereótipo que está muito presente na mídia norte-americana, de onde vem a maior parte dos conteúdos de pornografia que a gente consome também aqui no Brasil. O que ela diz nesse texto é o seguinte. Basicamente, os donos de escravos brancos promoviam a noção de que os homens africanos escravizados eram animais por natureza. Diziam, por exemplo, que nos negros, todas as paixões, emoções e ambições são quase que totalmente dominadas pelo instinto sexual, colaborando assim para noções de bestialidade e primitivismo. Essa era a definição de um mandingo, aquele negro escravo perigoso e indomável que deve ser contido, pois tem instintos sexuais que provavelmente iriam perverter as filhas e as esposas do senhor branco. Os black bucks, que é um outro termo que é usado nos Estados Unidos para definir esse estereótipo, são homens geralmente musculosos que desafiam a vontade dos brancos e são um puta perigo para a sociedade americana. Eles são nervosos, agitados, temperamentais, impulsivos, extremamente violentos e, claro, sexualmente atraídos por mulheres brancas. Esse estereótipo é um estereótipo muito comum, muito recorrente, não só na pornografia, e quando a gente olha para a maneira como as pessoas brancas são construídas nesse mesmo universo, isso fica ainda mais gritante, porque a gente percebe que é construída uma dicotomia entre a brutalidade negra de um lado e a fragilidade branca do outro lado. Uma narrativa que, mais uma vez, encontra espaço em muitos domínios aí da sociedade, uma visão que muitas pessoas têm a respeito de pessoas negras, como pessoas perigosas, animalescas, que ameaçam de forma direta a fragilidade e a segurança das pessoas brancas. A esse respeito, o professor Osmundo Pinho, que é um antropólogo da Bahia, ele tem um artigo muito interessante em que ele fala sobre esses estereótipos racistas dentro da pornografia gay, fazendo uma análise, inclusive, a respeito de como a branquidade, como a branquitude é representada nesse universo. E o que ele diz nesse artigo é o seguinte, Ainda que eu nunca tenha encontrado um filme que faça explícita menção à branquitude dos performers, ao contrário do que a gente vê nos filmes que fazem menção à negritude dos atores, diversos estúdios especializaram-se em filmes com garotos do leste europeu e ou tchecos. A Bellamy, talvez o mais famoso desses estúdios, em seus mais de 40 filmes, jamais apresentou performers negros, asiáticos ou latinos. Do mesmo modo, em seu site não há nenhuma referência explícita à branquitude, mas aos ambientes das locações em regiões campestras da Europa ou das praias de Portugal. A ênfase dos diretores parece ser na pureza, na inocência e no aspecto juvenil e algo distraído dos performers, que transitam de brincadeiras quase infantis, como guerras de travesseiros, a cenas apaixonadas de sexo explícito, maximizadas pelo caráter ambíguo da identidade sexual dos atores, ressaltando a virilidade delicada de jovens garotos de aparência burguesa. O que ele observa, basicamente, é que nessa oposição entre o corpo negro animalesco e o corpo branco imaculado, puro, frágil, o que a gente percebe é uma reprodução social desses paradigmas e dessas hierarquias não só de raça, mas também de classe. E é interessante ver o Osmundo Pinho trazendo pro debate também a questão de classe, porque a gente percebe que esse é um território que também é bem marcado quando a gente olha pro lugar que pessoas negras são colocadas nas representações nessa pornografia. Toda vez que a gente encontra aquele tipo de pornografia que tem uma história, é muito comum que os personagens que são atribuídos a homens negros sejam personagens associados a grupos de classes mais baixas ou de profissões desprestigiadas, como é o caso do pedreiro, do encanador, do entregador de pizza. Em algumas situações que eu acho ainda mais sérias, é muito comum ter aquele tipo de história do jovem negro que foi flagrado roubando alguma coisa e é forçado a transar com um policial ou com o dono de uma loja pra não ser denunciado à polícia. Da primeira vez em que eu me deparei com conteúdo pornográfico que tinha essa história, eu fiquei muito, muito chocado. Muito chocado com o fato de que alguém contou essa história como se ela fosse uma história erótica, e muito chocado com o fato de que muitas pessoas consomem esse tipo de conteúdo e tratam esse tipo de conteúdo como conteúdo erótico, como conteúdo que move o seu prazer e o seu desejo. E aí vocês podem achar, nossa Murilo, mas não é exagero você estar problematizando o tesão das pessoas? E talvez estranhe o fato de eu estar aqui colocando questões ali no seu momento de intimidade, de você com você mesmo? Mas eu acho que é justamente nesse momento de intimidade que algumas coisas meio sérias podem se revelar a respeito da gente. Porque imagina, nesse momento em que ninguém tá te olhando, no momento que você não tem que prestar contas de nada, no momento que você não tem que ceder a nenhum tipo de aprovação ou reprovação social, se num momento como esse, aquilo que te interessa e te dá prazer é ver a história de um jovem negro sendo forçado a fazer sexo pra não ir preso, eu realmente acho que tem coisas que você precisa pensar. Eu acho que uma parada dessa é muito sintomático do quanto o racismo tá entranhado na sociedade da gente. Porque são práticas que são extremamente violentas, que provocam prejuízo massivo, um efeito genocida na vida das pessoas negras. E esse tipo de história é considerado um conteúdo erótico, um conteúdo que é feito pra despertar o prazer nas pessoas. Vocês não acham que isso é, tipo, muito bizarro, muito surreal, assim, em muitos níveis? Porque, honestamente, eu acho muito. Algumas pessoas podem me achar moralista por dizer isso, mas eu não consigo ver tesão no nosso sofrimento. Eu não consigo ver o que existe de erótico no sofrimento e no genocídio de uma população inteira, e eu realmente acho que a gente devia pensar sobre isso. Principalmente porque existe um dado muito objetivo, que é o fato de que a pornografia realmente ocupa um lugar muito central na construção dos imaginários das pessoas a respeito da sexualidade. A pornografia é considerada o primeiro conteúdo de educação sexual com que muitas pessoas têm contato. Eu me lembro quando era criança de ir em locadora de vídeo com o meu pai, não sei quem pegou a época das locadoras. Mas era muito comum a piada interna de que se você queria acessar a salinha de conteúdo pornográfico, você chegava pro atendente da locadora e perguntava pelos filmes educativos. E pode parecer em tom de piada, mas isso é muito comum na vida de muita gente. Principalmente nesse momento com o avanço da internet, hoje o conteúdo pornográfico ele é extremamente acessível, e ele é acessado de forma massiva. Cerca de 30% de todo o tráfego de dados que a gente tem na internet é destinado a conteúdo pornográfico. E o primeiro contato com as pessoas com conteúdo pornográfico acontece por volta dos 10, 11 anos de idade. Isso é muito cedo. E se você tem contato com esse tipo de conteúdo tão cedo, é muito difícil que esse conteúdo não influencie e não determine de forma direta a maneira como você entende o sexo e a maneira como você faz sexo. Especialmente na vida de homens cisgêneros, isso é muito verdade, porque a socialização masculina incentiva a gente a explorar a nossa sexualidade desde muito cedo, e também a consumir conteúdo pornográfico desde muito cedo. E principalmente quando a gente está falando da realidade de homens gays, eu acho que isso ganha ainda mais uma camada, porque a nossa sexualidade é ainda mais invisibilizada, silenciada, e é muito comum que o conteúdo pornográfico também seja a nossa primeira referência do que significa fazer sexo com outro homem. Aí pensando nisso tudo, pensando no quanto a pornografia tem uma presença massiva na vida dessas pessoas, a gente não pode deixar de pensar sobre quais são os estereótipos que estão informando esses imaginários. Não dá pra não pensar no tanto de imaginários racistas que estão sendo formados por aí por causa do conteúdo pornográfico, e também não dá pra não pensar no efeito, nas consequências que isso tem nas vidas sexuais e afetivas de pessoas negras, nesse caso específico, na vida de homens negros gays. Quando a gente compara esses estereótipos que a gente tem na pornografia e as histórias que são contadas por homens negros gays a respeito do modo como eles são tratados nas relações com outros homens, a gente percebe que existem muitas coisas em comum. A maneira como muitos homens gays, especialmente gays brancos, tratam homens negros como fetiche, como pessoas que têm cara de bandido ou associadas ao estereótipo do cafuçu, que é aquele homem que é considerado feio, mas que é considerado gostoso, bom pra fazer sexo. Existe sempre a expectativa de que você tenha um pênis enorme e que você seja o ativo, o ativão, uma máquina sexual que vai fazer sexo sempre de forma muito brutal, muito violenta, muito animalesca, num processo que nem é só sobre desejo, sobre prazer, que também não tem nenhum problema se você gosta de um sexo mais hard, mais brutal. O problema é quando você associa pessoas negras diretamente a isso, animalizando e desumanizando essa pessoa em função daquilo que pra você é só um fetiche e um fetiche que é fruto de um estereótipo. Isso coloca pessoas negras num lugar extremamente vulnerável, que muitas vezes é o único lugar que nós somos autorizados a ocupar. Porque na maioria das vezes, homens gays, especialmente homens gays brancos, só querem se relacionar com homens negros se for dentro desse universo, dentro desse tipo de comportamento, dentro dessa expectativa racista. Diga-se de passagem, tem um outro vídeo aqui no canal, foi um vídeo muito especial que eu fiz em 2018, na conclusão do projeto Homem Negro, que foi uma série de vídeos sobre masculinidades negras que eu fiz como embaixador do Creators for Change aqui pro YouTube. Esse vídeo é uma reunião de bichas pretas, em que eu convidei vários criadores de conteúdo que são gays ou bissexuais e negros, pra falar um pouco sobre as suas vivências com a masculinidade dentro da comunidade gay e bi. Foi um momento muito especial pra gente, de partilha de histórias, de conexão entre as nossas narrativas, mas também foi um momento em que a gente sinalizou quantas dessas nossas experiências são violentas quando a gente está falando da nossa vida sexual e da nossa vida afetiva. E eu realmente recomendo muito que você vá lá e assista esse vídeo, e repare em quantas daquelas histórias que a gente conta ali, sobre as nossas vivências, não encontro respaldo em algum tipo de estereótipo que é associado a pessoas negras dentro da pornografia gay. É uma associação que pra mim é muito direta, e é justamente por isso que eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, e começar a conversar mais sobre a maneira como a gente consome pornografia, sobre a maneira como a gente se relaciona com a pornografia, e sobre o tipo de estereótipo e de imaginário que ela tem ajudado a formar. Volta e meia a gente está falando sobre os desafios que a gente tem pra enfrentar o racismo dentro da comunidade LGBT, e eu acho que discutir sobre pornografia é um dos eixos mais importantes pra gente encarar esse debate de frente e de forma mais aprofundada. Não é e não precisa ser um debate moralista ou fiscalizador de regulamentos, mas é um debate que a gente precisa fazer a respeito de imaginários que são formados, e a respeito do quanto esses imaginários se convertem em práticas e comportamentos violentos com outras pessoas dentro da nossa comunidade. Pra encerrar, eu quero mais uma vez reiterar o quanto esse debate sobre a pornografia não se encerra aqui, não é um debate só sobre esses estereótipos, e tem muitas outras camadas que a gente precisa pensar, tanto em relação à questão da indústria e dos desafios que estão colocados aí, quanto em relação ao consumo de pornografia em si, e o quanto esse consumo pode ter impacto na vida da gente e até na nossa saúde. Tô aqui terminando de fechar o vídeo, me lembrei de deixar duas dicas pra vocês sobre esse assunto. Primeiro é um vídeo do Renan Wilbert, que tem um canal aqui no YouTube, falando sobre a questão do consumo de pornografia, e inclusive do vício em pornografia, e uma discussão bem interessante que eu acho que vocês podiam ir lá conferir. E além disso, queria muito que vocês conhecessem o trabalho do Hugo Katsu, ou Katsu, amigo, a gente só se conhece pela internet, eu não sei pronunciar seu sobrenome. Enfim, conheçam o trabalho do Hugo, que é um trabalho muito interessante, ele é estudante de cinema, e faz uma pesquisa falando sobre estereótipos racistas na pornografia gay também, mas falando especificamente do caso de homens asiáticos, e dos modelos de masculinidade, que são construídos em torno desses homens também. Vou deixar o link pra essas referências aqui embaixo, na descrição e nos comentários desse vídeo, junto com links pra todos esses outros textos e todas as outras referências que eu citei aqui ao longo da discussão. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, deixe seu comentário aí, dizendo o que você acha desse assunto, e não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas, pra gente ampliar esse debate e trazer mais gente pra essa conversa. Por hoje é isso, um beijo gigante pra todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Moro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!